Bem-vindos a mais um episódio de Simão Explica. Hoje vamos passar em todos os básicos de todos os músculos das costas que vocês querem crescer, como os crescer e como é que vocês devem trabalhá-los. As costas são uma musculatura bastante completa, bastante complexa, tal como todas as musculaturas do nosso corpo. E a primeira coisa que eu quero aqui falar convosco, antes de percebermos quais são os músculos das costas, é como é que se trabalha um músculo, porque isto aqui é a base de percebermos como é que podemos então pegar num certo músculo, seja ele qual for, e perceber então por nós mesmos, ok, o que é que vai trabalhar aqui este músculo? E aquilo que trabalha um músculo é muito simples, vocês têm que pensar num elástico. Todos os músculos têm uma certa direção, todos eles correm numa direção, eles têm estas coisas aqui, estas coisas bonitas que vêm numa direção. E aquilo que vamos fazer é o seguinte, se vocês querem trabalhar um músculo na melhor das suas capacidades, nós vamos pegar numa resistência que, imaginem, este é o ponto A e este é o ponto B. Uma resistência que venha de ponto C para ponto D não vai ser boa para trabalhar este músculo, porque não o vai esticar, ok? Portanto, se vocês têm um músculo que vem daqui até aqui, vocês querem uma resistência que venha daqui até aqui e vice-versa, não é? Portanto, que é uma coisa que vai alongar o músculo e depois vai encurtar o músculo. E qualquer coisa que faça este tipo de trabalho é um bom exercício e é uma boa técnica para crescermos este músculo. Portanto, este é o ponto número 1, vocês têm que pensar em qualquer músculo como linhas e depois têm que pensar como é que eu posso arranjar uma resistência que me permita alongar esta linha. Vamos perceber então aqui as prioridades no que toca aos músculos das costas. Nós temos basicamente coisas que nos vão trabalhar um pouquinho mais a largura das costas. Isto vai ser a nossa dorsal, porque a nossa dorsal vai expandir aqui para o lado em V, ok? E com a nossa dorsal no topo da nossa dorsal, também para a nossa largura das costas, vamos ter uma coisa chamada de teres major e teres minor, que também vai fazer bastante diferença para ter um bom físico e um físico largo, ok? Portanto, existe musculatura das costas que não vamos estar aqui a falar hoje, porque não é aquela musculatura super importante para ter umas costas boas e grandes, ok? Não são músculos que são propícios a crescer e que vocês queiram especificamente trabalhar, ok? Portanto, com este parâmetro que estamos já a começar a falar aqui, que é a dorsal, nós temos que perceber que a nossa dorsal trabalha à volta da nossa caixa toráxica, aqui das vossas costelas, faz assim um arredondamento à volta disso. Portanto, qualquer coisa que nos vai pegar desta linha aqui, que vem à volta da nossa caixa toráxica aqui, vai ser agora uma força que não vai ser diretamente de uma linha de ponto A para B, mas vai ser uma força ligeiramente curva, ok? Portanto, nós temos a nossa caixa toráxica e temos aqui à volta dela a nossa dorsal. Portanto, vocês agora começam a perceber que mais complicado do que ir de ponto A para ponto B, agora nós temos um ponto A para ponto B com alguma concavidade aqui, ou seja, o ponto que nós vamos ter que estar a procurar não vai ser diretamente daqui, apesar de também trabalhar bem a dorsal, mas pode vir ligeiramente daqui. Portanto, este é o arqueo motion da nossa dorsal, à volta da nossa caixa toráxica. Agora, se nós esticarmos o braço para o lado, nós vamos estar a afetar a direção das fibras. As fibras também ficam em direções diferentes consoante os movimentos que nós fazemos. Se eu abro mais o meu braço, o meu rear delta vai estar a mexer também para o lado. Portanto, as fibras mexem consoante o movimento que estamos a fazer e podemos alterar o exercício consoante o movimento que estamos a fazer com o corpo. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte, se vocês querem trabalhar a vossa dorsal, vocês podem trabalhar tanto daqui para aqui, como daqui para aqui também vai trabalhar a vossa dorsal, porque no fundo vocês estão basicamente a mudar a direção das fibras para aqui, vão abrir, vão estar a pôr a direção das fibras para ali, e depois 1, 2, ponto A, ponto B, e vão estar a encurtar a dorsal. Acabou, também se pode trabalhar a dorsal aí. No meu ponto de vista, o trabalho de costas pode ser dividido em dois grandes fatores, apenas em dois parâmetros. Aquilo que é a retração de escápula, aquilo que é a retração dos músculos da vossa mid-back, e aquilo que é a não retração de escápula, que é manter a escápula mais ou menos neutra, em vez de estar a retrair as vossas homoplatas. Portanto, existe musculatura que vai beneficiar da retração das homoplatas sem movimento do vosso upper arm. A upper arm é a parte superior do vosso braço, que está ligado, então, a toda esta musculatura, como a vossa dorsal, como o vosso teres major. Aquilo que eu quero dizer com isto é o seguinte, vocês podem beneficiar de dividir o vosso treino em ter exercícios que se foquem em trabalhar este movimento de aparar-me, aqui, junto ao corpo, ou fora do corpo, sem tanto retrair a escápula, e depois podem ter exercícios que se foquem em retrair a escápula. A vossa dorsal vai sempre beneficiar do movimento com o cotovelo mais junto ao corpo, porque se vocês começarem a reparar, se vocês não mexerem a escápula e começarem a puxar o braço daqui para aqui, a musculatura que vai mexer não é muita. Aqui é o meu rear delt, e aqui vai ser só estranho estar a não mexer a minha escápula e o meu trapézio, porque o nosso corpo está desenhado para vir aqui com o trapézio para trás. Se vocês só fazem isto daqui para aqui, vai ser um bocadinho estranho para vocês estarem a fazer isto. Portanto, se vocês fazem daqui para aqui, vão ter um grande músculo que vai fazer este movimento, não vos vai ser tão estranho. Agora temos que perceber uma coisa. a dorsal é um músculo muito grande, vem desde cá de baixo, e depois a direção das fibras vai mudando até aqui ao lado. Portanto, vocês não conseguem trabalhar a dorsal de uma maneira completa num exercício. Vocês têm que perceber, ok, se a dorsal parte aqui de baixo e vai até lá acima, e depois as fibras vão começando a fazer esta direção aqui, para o final da dorsal, vai estar ligado na vossa coluna, vocês vão ter que ter exercícios que não só venham de cima para baixo, porque estamos a falar destes ponto A, ponto B, ou seja, uma coisa deste género, um pull-down que venha de cima para baixo, ok, como também podem ter um movimento que venha da frente para trás, ou ligeiramente de baixo para cima, onde o range of motion vai ser mais pequeno naturalmente do que fazer uma coisa deste género. Mas aí vão estar então a focar a dorsal numa parte mais média. Não é que isto seja muito importante, mas para as pessoas que estão a tentar levar o treino ao próximo nível e para as pessoas que querem ser um pouquinho mais inteligentes a treinar, pode fazer diferença. Portanto, aquilo que nós estamos a falar daqui para aqui é normalmente aquilo que a malta faz arrumar da serrota, acho que é assim que chama em português, quando vocês têm um braço aqui e estão a arrumar no banco, sentados, basicamente é isso que estão a fazer, vão estar a trabalhar a dorsal numa posição mais desta posição e quando estão a fazer uma puxada de cima, com aquelas pegas que são uma merda, vão estar a trabalhar mais a parte inferior da dorsal. Simplesmente pelas forças de resistência que estão aí, acho que é claro perceber isto. A dorsal não é uma responsável grande pela retração da vossa escápula, ok? Pode fazer uma ligeira curvatura aqui, porque mais uma vez vão estar a juntar estes dois pontos, mas não é grande responsável por vocês juntarem as vossas homoplatas. Agora vamos entrar na grande musculatura que faz esse trabalho e essa musculatura são principalmente os vossos trapézios, ok? O vosso trapézio, porque só existe um, mas tem várias divisões, portanto não são os trapézios, mas é o trapézio. E depois vocês têm os vossos rhomboides, também que vão ser muito responsáveis, os principais quase responsáveis pela retração da escápula, porque estão ligados na homoplata e nem sequer vão parar-me, ok? Portanto, aquilo que nós vamos ter agora é outro músculo muito grande, ok? O trapézio, com muitas direções, ok? Com muitas direções, portanto ele vem desde cá de baixo, nesta forma em V, vem ter estas fibras aqui, que vão ser trabalhadas quando nós, mais uma vez, vamos ter uma direção de força daqui para aqui, portanto, se as minhas fibras de trapézio, imaginem que isto aqui são as minhas costas, correm nesta direção e depois vão começando aqui a subir, aqui a subir, aqui a subir, até estarem cá atrás. Se elas estão nesta direção aqui, cá em baixo, num outro lado que vocês estão aqui a ver, portanto, aqui, aquilo que vai trabalhar os meus trapézios inferiores é uma coisa que venha nesta direção, portanto, é uma coisa deste género, que venha com uma força para este lado. Portanto, aqui eu vou estar a trabalhar o meu trapézio inferior. À medida que o meu ângulo de braço vai descendo, o meu trapézio vai começando a ser mais focado aqui no trapézio médio. Mas lembrem-se, nós temos que retrair a escápula para trabalhar bem o trapézio, portanto, não é só ter o braço aqui ao lado. Aqui vamos ter um foco mais no rear delto, que vai ser o outro vídeo. Portanto, o nosso trapézio está aqui a vir de baixo e vai ter uma maior força aqui a retrair a escápula. Depois, à medida que vamos puxando para o lado, vamos trabalhar aqui o nosso trapézio médio e à medida que vamos começando a vir para aqui vamos trabalhar o nosso trapézio superior aqui em cima. Reparem, como nenhuma das fibras do trapézio aqui vão correr numa direção vertical. Portanto, se calhar, trabalhar trapézios assim nunca vai ser uma boa ideia e nunca vai ser um bom exercício. Portanto, estamos já a começar a perceber o porquê de shrugs assim para cima e para baixo, ao lado do corpo, não seriam a melhor opção. Talvez, pôr os trapézios aqui nesta direção para começarmos a alinhar as fibras e começar a fazer isto. Poderia ser uma variação que vai ser mais interessante para o trapézio. Porque lá está. Vamos estar a pegar nas fibras, vamos estar a dar uma resistência que vai alongar esta fibra. Portanto, se a fibra está nesta direção e nós temos uma mão deste lado e uma mão deste lado nós vamos estar a alongar esta fibra, ok? Portanto, o trabalho de trapézio vai ser focado em retrair a nossa homoplata num grande quantidade de ângulos. Portanto, quando vocês perguntam qual é que é o ângulo que eu devo utilizar vocês devem utilizar todos os ângulos possíveis durante a vossa carreira. Portanto, vocês querem crescer a vossa musculatura e trabalhar a vossa musculatura de trapézio ao máximo portanto, começam com uma arrumada assim nos primeiros meses de treino depois outra arrumada assim nos outros meses de treino depois têm uma arrumada assim nos outros meses de treino e vão trabalhar no fim da vossa carreira o vosso trapézio numa posição completa ou então ter duas arrumadas durante a semana uma mais assim e outra mais assim e pronto, está feito. Portanto, esta divisão do músculo vai sempre ter a ver não só com a retração da homoplata mas também com os ângulos que vão estar a mexer. Depois temos um músculo um pequeno mais simples de trabalhar porque os rhomboides, agora, este músculo não vão estar ligados ao meu apararmo ou seja, eu não preciso do meu apararmo para mexer os meus rhomboides eu posso mexer os meus rhomboides só a fazer a retração do escapula porque estão ali na homoplata na escapula aquilo que eu quero dizer então é o seguinte se vocês querem trabalhar com certeza e bem feito os vossos rhomboides conjuntamente com os vossos trapézios porque vão ser, os músculos vão estar a fazer basicamente a mesma coisa vocês querem focar-se bem em retener as homoplatas e aquilo que eu vejo muitas vezes quando a malta faz remadas é a malta faz remadas com peso ou mais e não consegue usar os músculos mais importantes para crescer ou seja, a malta está a fazer tibares com a mão com a barra aqui e começa a fazer isto e vocês reparem que se eu fizer isto aqui a minha escapula não está a mexer ou seja, eu posso estar a levantar muita carga que vai ser levantada basicamente pelo meu brachialis pelo meu braço que é um músculo também muito forte o principal flexor do braço portanto, nós vamos ter muita força e muita capacidade de mexer peso aqui não quer dizer que essa força esteja a ser traduzida nos músculos da minha mid-back portanto, nós não estamos necessariamente a encurtar e alongar de uma maneira correta os músculos da minha mid-back portanto, estes são os músculos quase principais das nossas costas e os maiores que vamos querer trabalhar e agora vamos começar a entrar em músculos mais pequenos como o Teres Major, Minor que vão ser trabalhados basicamente não é de lado de pull-down que vão ter todas estas mecânicas tudo aquilo que faz isto aqui vão estar a mexer estes músculos aqui também está ligado com o vosso a parar e vamos ter agora um músculo também muito importante que são os eretores de costas correm pelas vossas costas todas acima e têm umas fibras muito certas é muito fácil trabalhar existe uma direção ou seja, elas vêm assim desde baixo do vosso corpo até lá acima e como vocês têm muita musculatura aqui em cima é muito difícil vocês verem uns grandes eretores a sair na parte de cima mas na parte de baixo normalmente vocês vão ver duas bolas muito grandes assim, duas maçãs a sair ali da parte de baixo que é esta densidade de costas que são os eretores a puxar para fora e é muito fácil trabalhar isto portanto, se as nossas costas estão assim e eles correm nesta direção nós temos que arranjar uma coisa que vá trabalhar este alongamento deste músculo portanto, se nós temos as nossas costas direitas aqui temos que ter uma força que vá nesta direção que é para estes músculos começarem a tentar contrariar a direção que isto está a fazer portanto, quando nós estamos a fazer um peso morto ou um RDL ou um stiff leg deadlift nós estamos com as nossas costas a ir paralelos ao chão e o nosso peso a nossa cabeça é esta é o meu dedozinho o nosso peso vai estar nas minhas mãos portanto, daqui eu tenho muito peso a puxar-me para baixo e este peso vai puxar todas estas vértebras que eu tenho aqui e este trabalho vai ter que vir dos meus eretores de costas portanto, eu não só vou estar a trabalhar a minha bacia e os meus glúteos que vai estar aqui no final do meu dedo como toda esta parte das costas vão ter que estar a trabalhar para subir e para descer e para estabilizar esta musculatura portanto, nós vamos crescer grandes eretores de costas quando temos grandes cargas a alguma distância desta musculatura para carregar realmente a musculatura muita gente tem dores na lombar a fazer certos exercícios porque não consegue manter uma coluna ligeiramente mais neutra para fazer os movimentos e acaba sempre a arredondar muito para ajudar a levantar mais peso portanto, vocês têm que ter a garantia se vocês querem trabalhar bem os vossos eretores de costas que vão estar com as costas direitas e vir lá baixo, vir lá baixo para alongar a musculatura porque se vocês estão a alongar um músculo mas depois começam a curvar as costas vocês vão estar a tirar a vantagem desse músculo que está a produzir força e vão estar a pôr realmente a carga na vossa coluna portanto, vão estar a tirar a vantagem do músculo que vocês querem crescer porquê? porque querem mexer mais peso e acabam a pôr a carga na coluna então, nem os vossos semestringos nem os vossos eretores de costas acabam a ter um estímulo melhor mas vocês acabam a levantar mais peso portanto, estes vão ser os músculos de hoje das costas qualquer coisa que vocês façam com este tipo de pensamento vai-vos levar a um bom resultado mas, os exercícios que nós temos disponíveis são basicamente pull-downs que vêm de cima para baixo e remadas que vêm de frente para trás mas, dentro deste cima, baixo e frente-trás nós temos uma quantidade enorme de ângulos que ainda podem ser trabalhados portanto, se eu vou estar a focar-me em fazer um pull-down com esta retração de escápula muito grande aqui ou uma remada que eu me chegue para a frente com esta retração de escápula muito aqui a diferença não vai ser muito grande porque nós estamos a simular uma puxada porque nos estamos a inclinar para a frente portanto, o exercício em si não é aquilo que define aquilo que vai trabalhar a musculatura porque lá por chamar este exercício um pull-down não quer dizer que ele trabalhe de X músculo vocês têm que adaptar a vossa técnica à musculatura que querem trabalhar vocês podem fazer um wide-line pull-down ou um pull-down com muitas técnicas diferentes para afetar um bocadinho mais a vossa mid-back para afetar um bocadinho mais a vossa dorsal vocês podem fazer uma remada para afetar mais o vosso rear-delta apenas que se não fizerem uma grande retração de escápula portanto, um exercício em si específico não me diz diretamente não me traduz numa musculatura específica a execução desse exercício vai-me traduzir então numa musculatura específica e eu tenho que saber qual o músculo que eu quero focar que eu quero trabalhar para perceber qual o exercício e como vou fazer esse exercício espero que isto não tenha sido muito complicado se gostaram deste conteúdo por favor não se esqueçam de partilhar com os vossos colegas estamos ao rumo aqui aos 10 mil seguidores no YouTube e no Instagram sigam-me no Instagram simulomrpt para acompanhamento online não se esqueçam de utilizar o código MP simulomaiportino para descontar todos os artigos já sabem como é que é beijos no reservaço e bons treinos não se esqueçam de deixar as roturas